E não esqueceu, e toda a sua vida é o sonho Eita a voz e pode se dançar Céu a quebra da sua voz E nem vem, e no outro dia se desculpa a pobreza A culpa é da bebida mais sagaz E nem vem, e no outro dia se desculpa a pobreza A culpa é da bebida mais sagaz E não esqueceu, e toda a sua vida é o sonho E essa é a boa coisa que não se ganhou E não esqueceu, e toda a sua vida é o sonho E a viagem é ruim com a gente, vai pra morir com a vida E pensa numa coisa aí que não esqueceu E não sei o que é ele E não esqueceu, e toda a sua vida é o sonho E falar pra todo mundo aí que não esqueceu E não esqueceu, e toda a sua vida é o sonho Eu não esqueceu, e toda a sua vida é o sonho E não esqueceu, e toda a sua vida é o sonho E aí a viagem é embora Ninguém vai sofrer, de quem eu quero, quem me quer Ninguém vai sofrer, de quem eu quero, não me quero, quem me quer Ninguém vai sofrer, todo mundo vai sofrer, ninguém é meu Ninguém vai sofrer, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer, todo mundo vai sofrer Música 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 Música